Música Esta brincadeira é para crianças a partir dos 2 anos. Aprender a ser gentil com os outros, sendo eles animais ou pessoas, faz-se muito pela observação do comportamento dos pais. Participar da brincadeira da sua criança com os seus bonecos dá-lhe a oportunidade de ensinar com as palavras e os gestos adequados. Experimente perguntar, o teu boneco está com frio? Vamos tapá-lo com a manta. E será que tem fome? Divirtam-se a brincar, a alimentar e a embalar os bonecos com uma divertida canção enquanto eu adorarei a minha mãe. Lá, lá, lá... 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 A CIDADE NO BRASIL